O BESO COMPO TENIC AS QUÉ E APÇÕES Mano como todo mundo sabe Já lançou a 0.15 aí mano Pronto Beleza a gente vai Eu vou tá pagando os materiais aqui né E quando eu pegar né Eu volto aí mano E bom galera já peguei aqui Os requisitos mano Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Tá com dificuldade Pronto galera Agora vamos tá vindo aqui E escolhendo aí O que eu tinha Ih galera mas essa foi a farm caso vocês tenham perdido Não mano Que bosta Vicha Não nunca Vocês perderam aí o vídeo galera Vejam aí ficou bem da olhinha Vou matá-la com aquele clipe ali né Já toma headshot E bom Voltando aqui Mas eu só nem já tô com espada diamante Afiado aspecto mano Eu pesquei aí um livro É Com vários encantamentos Só que pra espada só pegar o fire aspecto E o Repulsionar um afiado Pronto mas vamos deixar da conversa e vamos lá Mano primeiramente a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que tá procurando cantinho mano Ainda posso fazer esse esconderijo Mano eu vou tá fazendo ele aqui tá ligado Pronto Eu não sei pra que tô fazendo esse esconderijo Só sei que tô fazendo tá ligado Mano eu não sei se eu ainda lembro tá ligado Pronto Tá quebrando aqui Beleza Ah me lembrei Uhum 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 Pronto Agora eu vou pegar o resto dos materiais galera Que eu esqueci de pegar Vamos lá no vaporzão Pronto Feito isso galera A gente vai precisar vir aqui ó Vai Logicamente que vai ter que Saltar dentro do Do rolezinho E vai pegar assim mano Não assim não pô Quebra aqui né galera Bota assim Bota assim Aí bota assim Pera aí Bota assim Bota assim E assim galera Bom aqui já tá a escada do nosso Laboratório aí né mano Beleza Agora mano Pra tá Tapeando aí o rolezinho A gente vai ter que fazer o que Vai ter que Tapear assim Tá ligado Tem que Bota nos rolezinho Que no caso No caso Esse aqui Vai fechar o rolezinho Então vamos Já quebrar aqui né Pronto Quebra assim né E já bota aqui O Pistão Pronto Já fizemos isso Agora você vai ter que vir Vai botar aqui né Quando ela pega a grama mano Vai ficar bem bonitinha Pronto você vai quebrar aqui Mano pera aí Vai ficar muito esquisito Se fizer assim Então eu vou cavar uma Funda aqui E pegar o resto dos materiais Completo dessa vez E eu já volto Beleza Peguei aqui os materiais né Agora só pode a gente ta fazendo ali Pronto Já tem aqui a descida mano Agora vamos ver Onde é que ela vai fechar Ela vai fechar especialmente aqui Pronto Pronto Agora é só pegar Botar assim né galera Caramba Toma Eita Aquele é pequenininho Não dá não Pronto Vou botar aqui né E pronto Feito isso mano Agora você já pode aguentar Aqui Não Aqui atrás Você já quebra aqui né mano Dessa maneira assim Pronto Feito isso Você já vai pegar o repetitinho Aqui Isso Três Sai Nossa Quebrei o rolozinho errado Tá ligado Mas bom Desculpa aí galera Minha voz tá meio bugada Porque eu acabei de acordar né Mano Eu tô acordando tarde pra cacete Pronto Beleza Vamos botar assim agora Peraí Peraí Deixa eu me ver Eu vou querer puxar Ela pra cá mano Eu achei que vai ser bem melhor pra estar escondendo Beleza Aqui Aqui Eu boto Vamos ver se ela Aciona aqui né Vamos ver Ela não aciona não Ela tem que tá Ela tem que tá No chão né Por exemplo assim Deixa eu pegar aqui A alavanca deixa eu quebrar aqui né Bom assim ela ativa mano Beleza Agora vamos puxar o cilho de redstone aqui né E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou né Pronto Aqui galera Ficou tampadão Mal dá pra perceber né mano Pronto Agora é só você vem aqui E tampar mano Fique despreocupado que ninguém vai achar o seu Esconderijo né mano Que é muito secreto aí Aí ali dentro você pode tá guardando várias coisas mano Mas alguma coisa tá me dizendo que essa alavanca aqui tá muito Esse poste aí né Eu já sei o que eu vou tá fazendo né galera Vou tá quebrando aqui E vou tá botando ele aqui mano Vamos fazer aqui Beleza Agora vamos fazer aqui Pronto né galera Vai dar de boa aqui mano Aqui ninguém vai achar Caso eu traga essa série multiplayer aí né Pronto galera Agora você já fez isso Você vai pegar aqui Nossa mano Vai fazer aqui né O seu O seu Seu cenáriozinho Aqui Cenário Seu cortinho Esconderijo Bem macinho Tá ligado Pronto Aí você acha que já tá pronto Mas não tá mano Pronto Eu borrei aqui Tá ligado Pronto Aqui Aqui Eu tô repetido E aqui Você vai ter que Vamos ver aqui O que é isso aqui né Pronto Isso aqui já é pra quebrar Pronto Então a gente só vai arrasar isso aqui ó Vai botar essa tocha Agora vamos Sair daqui né mano Não sei como Mas vamos aqui Quebrando aqui né Beleza Quebra aqui Aí já vai Tá ligado Botar assim mano Agora vamos lá pegar outra Alavanca Tá muito bugado Pronto Beleza mano Agora é só você vir aqui E onde tem isso aqui mano Você vai quebrar Pronto Você vai botar esse bloco aqui E vai botar essa alavanca aqui Tá ligado Pronto Agora aqui Eu vou tá botando minhas coisas aí Em offline Tá ligado Vou tá botando aqui não Que é pra vir não sair muito bosta Pronto E vai tá puxando Filho e redichando E pra lá mano Agora você vai entrar aqui De boa Tá ligado Aí não quer ser interrompido Aí bota aqui Tá ligado Fechou galera Aí você abre aqui de boa Vai sair né Vai sair né Vem aqui Clica aqui na alavanca mano Fechou mano Aí fica aqui como um buraquinho normal Tá ligado Qualquer canto tem um desse Aí mano Como você Me entra não vai ocupar Esses paranále todos Deixa eu ver quanto você vai ocupar Tá Tá no terceiro já entra Se tiver bloco aqui não atrapalha Oxi Aqui atrapalha Mas pronto Oxi galera Agora ninguém vai perceber assim Porque você vai tá botando assim Tá ligado Ah três buraquinho Que nada Aí vai tá Vem tá ligado Aqui de boa Quando quiser guardar as coisas ali Guarda mano Eu vou tá Nossa mano Eu vou tá fazendo esses paranále aqui Tá ligado Editando ela por dentro Só que em offline E bom galera O vídeo foi esse É Ele talvez saia daqui a pouco mano Eu não sei Mas Diga aí o que vocês acharam mano Já deixa seu like aí Pra fortalecer Eu tô trazendo mais desses negocinhos Assim De redstone pra vocês Mas se for o vídeo Caso vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui